Música Vai construir ou reformar C&C? Casa e construção é o seu lugar! Avenida Francisco Junqueira 2300 e olha o tamanho dessa loja gente! São mais de 7 mil itens com preços imbatíveis e quem tem o cartão C&C já sabe né? Economiza de verdade porque pode dividir em até 12 vezes sem juros. Vamos às promoções! Cabo flexível Cobra Com de 2,5 apenas R$ 89,99. Conduíte Tigre corrugado de 25 milímetros com 50 metros R$ 59,99. Spot de LED de embutir 5 watts R$ 14,99. E a extensão Force Line 3 tomadas com 1 metro apenas R$ 9,99. Realmente a C&C faz a diferença para você ficar muito satisfeito. Além disso tem estacionamento e mais de 5 mil metros de muitas ofertas. Ah e essa loja também é climatizada viu? Fácil acesso para vocês de Ribeirão Preto e região. Avenida Francisco Junqueira 2300. Venha você também para a C&C Casa e Construção.